Com toda certeza você já foi tunelado ou tunelou alguém no Dead by Daylight. Quando você é tunelado, você se sente especial? Se sente mal? Pense que isso é um ato tóxico do lado do killer? Aliás, você sabe por que os killers tunelam e ou campam no Dead by Daylight? Hoje nós vamos responder a essas perguntas, além de explicar no final como counterar essas jogadas. Então pega um lanchinho, leve uma água e bora pro vídeo. Caso vocês não acompanhem as minhas lives, eu virei main killer há cerca de 3 semanas pra ter um melhor entendimento sobre o jogo e o bore. Os meus olhos se abriram e eu tenho muito a dizer pra vocês. Eu acredito que existe um mau entendimento quando o assunto é tunelar e campar. Primeiramente, tunelar é o ato de perseguir apenas um sobrevivente propositalmente para conseguir 3 ganchos nele e efetivamente matá-lo o mais rápido possível. Enquanto campar, se trata de enganchar um sobrevivente e ficar de olho nele impedindo que ele seja salvo, para ou forçar o seu struggle ou a sua morte. Existem variações como face camp. E a famosa patrulha onde o killer campa de uma distância maior, só que da mesma forma tenta evitar que os sobreviventes cheguem perto o suficiente para salvar quem está sendo campado. Como falei, o objetivo dessas estratégias é garantir um kill. Enquanto a tonelação tem como objetivo tirar um sobrevivente rápido do jogo, o camping nem sempre te dá a kill muito rápida, pois com a tonelação você pode sair, olhar um gerador próximo e voltar quando vê que tem alguém no salvar. Caso o sobrevivente não tenha tempo precioso, o killer vai no mínimo derrubar o sobrevivente que foi desenganchado no chão. Caso ele não tenha DS, agora ele está no gancho 2. Agora e o camping? Bem, caso o killer fique parado na frente do sobrevivente e não tenha alguma forma de ficar sem raio de terror, todos os sobreviventes que forem salvar vão escutar e saber que ele ainda está no gancho, podendo optar por apenas não salvar e fazer algum gerador. O tempo para o killer pegar um kill fazendo isso é de 2 minutos totais, se o sobrevivente estiver no primeiro gancho, caso o sobrevivente não tente escapar. Então você já está vendo que não é muito eficiente campar apenas por campar, apesar de ser uma estratégia muito forte, principalmente com killers de M2, como o Bulba, por exemplo. Não é uma estratégia muito eficiente para todos os casos, porém a tonelação é mais forte e pode ser utilizada das formas mais variadas. Como deixar o tonelado no chão e slug e seguir quem desenganchou para obrigar ao menos um a sair do gem e levantar o que estava caído. Caso você consiga derrubar rápido, você pode potencialmente ter 2 ganchos e bastante pressão de jogo. Já vimos que campar e tonelar são coisas diferentes, e que podem ser feitas juntas ou separadas e existem formas inteligentes e outras não tão inteligentes de utilizar essa estratégia. Mas por que existe tanto hate voltado para esse tipo de jogada? Primeiro que é uma jogada que pode mudar o curso do jogo dependendo de quem é tonelado ou campado. Isso pode fazer uma partida perdida para o killer virar uma partida ganha para ele. Tunelar e dar um bom slug pode virar até uma partida onde o killer não tem nenhum gancho. São jogadas muito fortes e alguns sobreviventes afirmam que esse tipo de jogada é baixa e que só killer noob utiliza esse tipo de estratégia. Esse tipo de raciocínio, porém, não faz muito sentido, já que jogadores profissionais de campeonato camperam e tunelam o tempo inteiro. Se um jogador profissional precisa camperar em certas situações, por que o noob é julgado quando faz a mesma coisa? Tá certo que o jeito que o jogador iniciante campera e tunelam não é a melhor forma, já campando o primeiro sobrevivente que ele pega independente do quão cedo ele consiga enganchá-lo. Isso faz com que o jogador que foi campado sentir que não jogou nada, ficou apenas um minuto na partida e foi pego e campado, o que obviamente não é nada legal. Porém, eu vou fazer o caso de que existem situações onde o killer é obrigado a acampar e tunelar para que ele possa ter a possibilidade de ter alguma chance no jogo, como no exemplo a seguir. O nosso companheiro começou a partida de Demongorgon em um dos piores mapas para killer, Haddonfield. O primeiro survival que ele encontrou é um Dwight muito bom, que sabe lupar e ao tomar o hit, levou o killer para o infinito, que é um loop forte para survival e muito difícil de se conterar. No fim, ele demorou um minuto para pegar o Dwight e ao enganchá-lo e sair para buscar outros survivals, três geradores terminaram. O que você faria no lugar dele? O streamer sente que não há mais tempo e motivo para fazer patrulha e resolve voltar para o gancho para ao menos garantir uma kill. Ao chegar lá, o Dwight já foi salvo e os sobreviventes estão ali para tomar hits. O killer está em altíssima desvantagem, pois nesse estado do jogo você esperaria que ele já tivesse ao menos três ganchos com uma kill, de preferência. Porém, ele tem apenas um gancho. A partida continua a desandar com o nosso herói conseguindo hits, mas sendo levado para o infinito ou sendo obrigado a loupar em loops fortes, até que ele encontra o Dwight mal posicionado e próximo ao basement. Oh yes baby, nós temos uma chance. O time de survivors joga de forma altruísta e uma Maggie cai perto do basement também. Agora são dois no porão e nenhum motivo para sair de lá. Por alguma sorte, a Maggie consegue escapar no 4% e os dois saem correndo do basement e tomam a queda. Mas o Dwight terá acesso ao DS, então a Maggie pode ter comprado a vida do Dwight. Ela é enganchada, o Dwight é eslagado e um Félix é encontrado. O Félix compra tempo com uma pallet e um dead hard bem utilizado. E nesse meio tempo, o Ace não reload o Dwight, então o killer volta para ele e o coloca no gancho, conseguindo um 2k. Você acha que o killer é noob por ter campado no final, ou por ter sentido a necessidade de tunelar depois de tomar 3 geradores após a primeira chase, que foi bastante difícil? Eu não o culpo, pois caso ele não tivesse feito isso, nem 2 kills ele teria conseguido. E não é porque ele é necessariamente um killer ruim. Os survivors tinham acesso a muitas janelas fortes e pallets fortes, o que dificulta a gameplay do killer. O objetivo do killer é enganchar e matar os survivors, e as melhores jogadas para counterar o Jam Rush é o Tunnel, o Slug e até o Camping. Ao jogar de killer, você percebe que a parte mais crucial do jogo é no começo dele, pois é onde o jogo tem o maior nível de dificuldade. Potencialmente, 4 sobreviventes podem estar fazendo geradores em localidades diferentes. O que é um pensamento aterrorizante para o killer. Então você deve fazer com que esse número de sobreviventes fazendo geradores seja o mínimo, terminando chases rápido e botando pressão de jogo. Tunelar simplifica o jogo para o killer, caso ele consiga tirar um do jogo rápido. Mas nem sempre o killer tunela no começo do jogo, de propósito. Algumas vezes o survival é tunelado por acaso, por ser o único que o killer encontrou. Você não espera que o killer te veja e pense, Oh não, eu já te enganchei. E pela regra do livro de survivals para killers, eu não posso te perseguir. Tenha um bom dia. Outras vezes o survival acaba se jogando no killer para usar o DS. Depois de dar a DS, reclama que o killer é tunela. Só que o killer provavelmente nem te queria. Então respondendo a sua pergunta. Por que o killer é tunela? A resposta pode não ser tão simples. Pense sobre o que aconteceu no jogo. Ele tomou o jam rush. Você piscou a lanterna chamando ele. Você esbarrou nele 3 vezes seguidas. Qualquer uma dessas alternativas pode ser o motivo. No geral, o objetivo é tirar um do jogo o mais rápido possível. Não é nada pessoal. Você muito provavelmente não está sendo tunelado por algum motivo específico. A não ser que o killer seja um daqueles caras que querem a atenção do streamer. Bem, esses não tem muito o que fazer. Mas no geral não leve para o pessoal. Pois eu vou te dizer agora como counterar esse tipo de jogada. E é mais simples do que você pode imaginar. Primeiramente, se você está sendo tunelado, saiba que você possui a chave para arruinar o jogo do killer. Se você conseguir lupar de forma eficiente, utilizar janelas, paletes e tudo à sua disposição para gastar o máximo de tempo possível do killer, você deve fazer isso. Eu sei que eu sempre falo para tentar não gastar paletes à toa. Porém, se você conseguir passar 5 gens com o killer e gastar quase todos os paletes, essa chase não valeu a pena nem um pouco para o killer. E você foi, provavelmente, o herói do time. Mesmo que te deixem de oferenda. Eles só escaparam por causa de você. O cupim mais importante dessa partida. Além de torrar paletes, você também pode utilizar perks como DS e Dead Hard para estender suas chases. Além de ligar janelas e loops diferentes para ficar o máximo de tempo possível com o killer. Caso não saiba fazer isso, dê uma olhada em alguns tutoriais. O nosso canal está cheio deles. Mas e o camp? Como counterar ele? Bem, isso é mais fácil ainda. Você pode apenas pedir para o seu time fazer geradores enquanto você fica no gancho. Então, faça jam rush se for um buba ou hunters, por exemplo. Já que vocês provavelmente vão ser obrigados a um jogo de altruísmo contra um killer forte de camping. Talvez a melhor alternativa seja deixar um morrer mesmo e fazer gerador para aproveitar os 2 minutos de gancho e escapar. Caso alguém tenha BT, você pode tentar uma jogada coordenada para salvar o seu amiguinho. Onde um tanca, outro salva com BT e o que foi desenganchado tanca mais um hit com o BT. Novamente, se for contra um killer forte de M2, a pessoa com BT deve ter Unbreakable e DS. De preferência. E é assim que você countera o túnel e o camping. Como vimos, não tem nada demais nessas estratégias. E como outras estratégias comuns, elas podem ser counteradas. Vamos tentar quebrar esse tabu de que só o killer ruim encampera. Não é como se você nunca tivesse visto um dos seus streamers favoritos fazer isso aí. E tá tudo bem. Se o time de survivors fez jam rush, o killer tunela. Uma estratégia countera a outra. E é necessário esse entendimento para nunca mais chorar para uma jogada dessas. Se você é um jogador iniciante e foi camperado e tunelado no seu primeiro gancho, apenas veja mais vídeos para melhorar e treine mais. Passe para a próxima. O killer não te tunelou por maldade. Lembre-se, sempre que você presumir má intenção no outro, você tá se dando permissão para ficar irracionalmente irritado. Então escolha não presumir nada e seja um giga chad, gente boa, no Dead by Daylight. A thumbnail desse vídeo foi feita pelo Chadão, seu insta está na descrição. Deixa o like e se inscreva se gostou do vídeo. E não esqueça de beber sua água, comer seus vegetais e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.